Promotora mandou polícia buscar feto após aborto de menina de 11 anos em Santa Catarina Meu nome é Guilherme Paladino e essa é a notícia que eu vou compartilhar com vocês no boletim 247 de agora Vamos então colocar aqui na tela a notícia que tá no Brasil 247, saiu bem recentemente Uma reportagem que a gente tá repercutindo do portal The Intercept Brasil Sobre a promotora Mirella Dutra Alberton E ela é daquele caso, ela foi uma das promotoras, teve ela e teve também a juíza Que tentaram impedir que a menina de 11 anos que tinha um feto na barriga, que tinha engravidado Elas tentaram impedir que essa menina pudesse realizar um aborto, um aborto que é legal, é assegurado pela lei Como mostra a reportagem aqui, porque o aborto em caso de estupro é permitido desde 1940 no Brasil E a menina tem menos de 14 anos, a menina tem 11 anos Então claramente é um estupro, não existe a menor debate sobre isso Mas essa promotora havia tentado obstruir esse processo de aborto E agora, após a realização do aborto, a menina está bem, tudo ocorreu da maneira, sem nenhum problema e dentro da legalidade Essa promotora ainda assim tentou fazer, ela tentou não, ela ordenou que o feto fosse retirado, o feto fosse recolhido Aqui ó, no dia 24 de junho, a Alberton pediu para que os restos fetais fossem recolhidos por policiais do Instituto Geral de Perícias No Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina E aí ela queria realizar uma necrópsia E ela queria investigar a causa da morte do feto O que levou à morte do feto, se foi por indução de medicamentos ou não O juiz que autorizou essa recolhida afirmou que ele não se opunha ao requerimento e nem ao acesso de informações médicas da paciente Então o juiz autorizou que fosse recolhido o feto Ele disse que não tem nada que pudesse obstruir, porque foi uma decisão da promotora com o Instituto Geral de Perícias E aí o exame era justamente, como eu disse, para levar o que, para investigar o que levou à morte do feto Porque ela queria confirmar, a promotora em questão, se houve aplicação de cloreto de potássio Para a parada dos batimentos cardíacos ainda no útero Porque nesses casos, o que acontece é Quando o aborto vai ser realizado entre a 22ª e a 24ª semana de gestação O ideal é você aplicar medicamentos para que o coração pare de bater Antes de você realizar a retirada do feto Para que não haja qualquer tipo de complicação e não haja sofrimento por parte da gestante Então isso é um medicamento dentro da normalidade, dentro de tudo que está previsto Mas ainda assim a promotora tentou Ela tentou não, ela conseguiu fazer isso Aqui tem um pequeno perfil dela Mirella Dutra Alberton Lotada na 2ª Promotoria de Justiça do município de Tijucas É a promotora que na mesma audiência em que a juíza Joana Ribeiro Zimmer Tentou induzir a menina a desistir do aborto legal Para que a criança mantivesse a barriga, entre aspas, por mais uma ou duas semanas Então, e aqui esse último parágrafo também é importante Procurada, a polícia científica diz que não irá se pronunciar até a finalização dos procedimentos médicos legais Devido às repercussões e por estar tramitando em segredo de justiça Então, é mais um desses casos muito absurdos que acontecem no nosso país Coitada da menina que ainda não está tendo tranquilidade, não está tendo paz Estão querendo investigar até o feto E, enfim, essa foi a notícia que eu tinha para compartilhar com vocês aqui agora no Boletim 247 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, por favor, deixem um like E também inscrevam-se aqui no canal da TV247 Compartilhem o vídeo para apoiar esse trabalho de jornalismo independente e progressista Que a gente faz no Brasil 247 Meu nome é Lilay Paladino, eu vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço